Música Minha gente, muito bom dia na Paraíba, agora são 11 horas mais 42 minutos, a gente começa o Super Esportes de hoje com uma ótima notícia para o futebol paraibano, porque entre todos os 128 clubes que disputam as 4 divisões do futebol brasileiro o Campinense tem o melhor aproveitamento, é isso mesmo, a Raposa desbanca o Flamengo, líder da Série A o Fortaleza, líder invicto da Série B e outras tantas equipes tradicionais em todo o território nacional em 7 jogos na Série D, a Raposa soma 6 vitórias e 1 empate, o que garante um aproveitamento de 90,5% o segundo colocado também é da Série D e é o São José do Rio Grande do Sul, que tem um aproveitamento de 85,7% em terceiro lugar aparece exatamente o Fortaleza, o Leão está aí na terceira posição, já o Flamengo está na sexta colocação com 74,1% de aproveitamento, portanto parabéns para a equipe do Campinense Clube, representando muito bem a Paraíba e fazendo bonito e além desse excelente aproveitamento em nível nacional, o Campinense vai defender domingo no jogo da volta contra o Itabaiana uma invencibilidade de mais de um ano como mandante, mas no alto da Bela Vista, todo mundo quer conter a euforia e encarar a partida como se apenas a vitória interessasse 7 jogos, 6 vitórias e 1 empate, com esse excelente retrospecto na Série D, o Campinense é líder geral da competição dentro de casa os números são ainda melhores, 3 jogos e 3 vitórias, nenhum gol sofrido e como se não bastasse a incrível campanha na Série D 2018, o rubro negro ainda tem um excelente retrospecto a favor a última derrota em casa aconteceu há mais de um ano, 5 de abril de 2017 de lá para cá já foram 16 jogos, 12 vitórias e 4 empates qualquer um dos dois resultados no domingo e a Raposa está na próxima fase apesar de tudo ser tão favorável, a missão no alto da Bela Vista é conter a euforia afinal de contas, ainda faltam 90 minutos contra o Itabaiana Eu acho que a gente aqui dentro tem que encarar jogo a jogo, buscar sempre, claro, as vitórias sabemos que estão 16 jogos sem perder, a gente tem que entrar para dentro de campo e mostrar o nosso melhor não ir para dentro de campo e pensar que estão 16 jogos sem perder dentro de casa acho que a gente tem que jogar jogo a jogo, pensar sempre em ganhar para que a gente possa conquistar o tom sonhado certo Autor do gol da vitória no jogo da ida, Thiago Potiguar lembra que uma nova vitória é fundamental para que na sequência o time possa decidir a classificação sempre em casa, onde os números falam por si A expectativa é muito grande, a gente sabe da importância desse jogo a gente sempre está nesse objetivo, de ganhar para a gente sempre estar à vontade em casa e esse resultado fora de casa não foi tanto esperado que a gente queria mas a gente estava pensando em trazer pelo menos um empate mas graças a Deus a gente vem trabalhando muito forte a gente não deixa a peteca cair, como a gente sempre fala espero que domingo de novo a gente possa ter esse gás aí no finalzinho para a gente sair com a vitória A novidade no treino da quarta-feira foi o retorno do meio-campista Marcinho aos treinos com bola ele e Beto estarão à disposição do técnico Rui Escarpino para o confronto já Jorginho deve ficar longe dos gramados por pelo menos três semanas por conta de uma lesão muscular o elenco já provou que é forte, agora é hora de superar um novo desafio na luta pelo acesso Vamos falar do galo da Borborema agora no 13 a boa notícia é que no final da tarde de ontem o atacante Leilson finalmente teve o nome publicado no boletim informativo diário o BID da CBF e agora o jogador está à disposição do técnico Flávio Araújo para a partida de sábado contra a URT o jogador tinha um contrato de empréstimo que acabou na semana passada e por isso ficou de fora do primeiro jogo que terminou empatado pelo placar de 1x1 a notícia ruim para a torcida do galo é que o meio-atacante Beleu autor do gol ao Vinegro Empatos de Minas voltou a sentir uma lesão no pubis e não treina desde a reapresentação da equipe que aconteceu na terça-feira vale salientar que o atleta havia passado duas semanas no DM do galo por conta dessa mesma lesão terminou sentindo outra vez justamente na volta aos gramados já Railan que sofreu uma entorce na última partida no tornozelo só deve voltar a treinar amanhã vale lembrar que Carlos Copetti está suspenso e não joga Elielton deve ser o substituto dele e Marcelinho Paraíba finalmente deve voltar a campo com essas mudanças todas que o técnico Flávio Araújo termina trabalhando para montar a equipe para a partida deste sábado que acontece às 16 horas no estádio Presidente Vargas basta ao galo uma vitória simples para garantir a classificação para a próxima fase qualquer empate leva a decisão para os pênaltis e a diretoria do 13 iniciou hoje, nesta quinta-feira, as vendas dos ingressos para o confronto contra a URT os preços são os mesmos dos jogos anteriores arquibancada geral R$ 20,00, principal R$ 40,00, cadeira R$ 80,00 crianças até 12 anos pagam R$ 10,00 em qualquer setor do estádio estudantes e idosos têm direito à meia entrada e também vale lembrar que tem que ser identificado lembrando que mais uma vez a arquibancada que fica atrás do gol que dá para a rua Teixeira de Freitas no sentido bairro centro será transformada em geral, em extensão da geral com a entrada pela rua Teixeira de Freitas na frente do estádio Presidente Vargas as vendas começaram hoje na loja do 13 que fica aberta até 5 da tarde amanhã acontecem na loja do Galo e também no estádio Presidente Vargas e no sábado vendas na loja do 13 até meio-dia e no estádio Presidente Vargas até o horário da partida que está marcada para as 4 da tarde e vale lembrar também que a partir de amanhã começam as vendas dos ingressos do Campinense Clube para o jogo de domingo contra o Itabaiano as vendas, no caso da Raposa, acontecem lá no estádio Renatão na loja do clube. As vendas acontecem sexta, sábado e domingo tanto na loja do clube como também nas bilheterias do estádio Amigão local da partida. No próximo bloco do Super Esportes a novela do Botafogo que segue sem técnico e também as novidades da Seleção Brasileira de Futebol de 5 que estreia amanhã no Campeonato Mundial. Agora vamos conferir os torcedores que claro estão enviando fotos e participando do Super Esportes. E a gente volta com o Super Esportes e vai direto para a redação da TV Borborema com o portal OP9 para conferir os destaques, hoje com Yasmin Amélia. Olá Paulo, muito bom dia a todos que acompanham o Super Esportes você confere no OP9 que a segurança pública está tentando conter os avanços de crimes na região Nordeste. Só para vocês terem ideia aqui na Paraíba já foram registrados 33 ocorrências de assaltos a bancos o que é muito preocupante. Você acompanha também que o açude Epitácio Pessoa, conhecido como Boqueirão, está perdendo por dia um centímetro de lâmina d'água. Quer saber os motivos? Acesse o portal. E você que tem entre 14 e 22 anos e está à procura de emprego fica de olho porque os correios prorrogaram a data de inscrição do programa Jovem Aprendiz. Quer acompanhar o edital e saber mais informações? Acesse openove.com.br. Eu volto contigo, Paulo. É isso aí, a Seleção Brasileira de Futebol de 5 vai estrear no Campeonato Mundial. Pois é, vai estrear no Campeonato Mundial a Seleção Brasileira de Futebol de 5 amanhã na categoria... vai ser disputado lá na Espanha o Campeonato Mundial. O Brasil vai estrear contra a Seleção de Mali às 2 da tarde no horário de Brasília. Além de Mali, estão no Grupo do Brasil, ainda a Seleção da Inglaterra e também a Seleção de Costa Rica. 16 países participam do evento, estão divididos em grupos de 4 seleções. O Mundial se estende até o próximo dia 17 da vaga ao campeão nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Os dois melhores times de cada grupo avançam para a fase de quartas de final, que acontecerão no dia 13. As semifinais têm data marcada para o dia 15 e a decisão da medalha de ouro acontece às 7 da manhã do dia 17. A Seleção Brasileira tem 5 paraibanos, viu? O técnico Fábio Vasconcelos, o auxiliar Josinaldo Souza, o fisioterapeuta Ralexon Freitas, além dos jogadores Luan, goleiro, e Damião Robson, que é jogador de defesa. O Brasil é o maior vencedor da história dos mundiais com 4 conquistas. 1998, 2000, 2010 e 2014. Portanto, muito boa sorte para a Seleção Brasileira, que amanhã vai em busca do pentacampeonato no futebol de 5. Agora, vamos chamar Kleber Oliveira com as promoções da farmácia ultra popular. É com você, Kleber. Boa tarde, minha gente. Boa tarde, meu povo. Estou chegando para falar sobre um grande aniversário. É aniversário da ultra popular. Um ano em Campina Grande, um ano de sucesso e, claro, de muito preço baixo. Confira as ofertas que eu trago hoje para você. Diclofenaco, de etil gel, custava R$ 15,79. Agora, só R$ 5,99. Ossodex, 60 comprimidos, de R$ 54,00 na ultra popular, R$ 34,99. Ômega 3 Bio Supra, com 120 cápsulas, de R$ 62,48 por apenas, R$ 34,99. Vitadim Hair, 60 cápsulas, de R$ 51,90, atenção, R$ 34,99. A vermelhinha com o selo da Febrafar, a mais barata do Brasil. Ultra popular. Unidade 1, na Marquês do Erval. E unidade 2, na Feira Central. E o Botafogo continua sem treinador. Pois é, ontem aconteceu uma entrevista coletiva, lá na Maravilha do Contorno. E na oportunidade, o diretor executivo de futebol do clube, o Francisco Salles, acompanhado do gerente de futebol, Varley, informaram que a equipe segue buscando, segue buscando um novo comandante, fazendo contato com alguns profissionais, mas ainda sem nenhum sucesso. O nome mais forte continua sendo o de Francisco Diá. Eu consegui apurar que na terça-feira, aconteceu uma reunião dos conselheiros do Belo. A maioria deles aprovam o nome de Diá, mas o grande empecilho parece ser a questão financeira, já que a diretoria parece não querer ultrapassar o teto de R$ 100 mil para toda a comissão. E Diá, supervalorizado após o acesso no comando do Sampaio Correia no ano passado, teria pedido alto demais. Um nome que corre por fora seria o de Mauro Fernandes, que está sem clube. Mas, como não existe nenhum acerto, Ramiro Souza, interino, comanda a equipe no sábado pela nona rodada da Série C, lá na Bahia. O Belo, atualmente, é o quinto colocado do Grupo A. O nosso querido Ademar Trigueiro, sempre muito atento, entrou em contato com o Francisco Diá, que por telefone disse que não vem para o Belo por conta de questões de saúde. De ser a mesmo, eu não duvido nada que o Diá possa aparecer lá na Maravilha do Contorno. Mas, enfim, um projeto interessante de promoção ao esporte é a Liga Argentina de Cabedelo de Futebol de Praia. O projeto está atraindo cada vez mais equipes para participar. Acompanhe. Que Cabedelo tem belas praias, muita gente sabe. Agora, numa delas, a areia é cenário não para se bronzear, mas para jogar bola. No começo, eram apenas 20 amigos que sempre se reuniam para jogar uma peladinha e mostrar suas habilidades. Hoje, o projeto conta com 250 integrantes, divididos em 10 times. Eles se reúnem toda semana, quando a maré permite. Em 2017, nós começamos o campeonato com 4 clubes. No segundo semestre do ano, nós colocamos 8 clubes. E agora, em 2018, nós estamos com 10. O projeto vai além do que se pode ver. Tem dado oportunidades para jovens de 12 a 18 anos. O objetivo é proporcionar algo para os jovens de Cabedelo, da cidade de Cabedelo, incentivar o esporte que está cada vez mais precário em nossa cidade, nessa parte de areia. A gente, no sábado, domingo, se reúne aqui. É um momento de lazer. É uma prática esportiva que só vem me ajudando, tanto a manter minha cabeça firme, como meu corpo também forte. Pois é, está aí. Uma iniciativa muito bacana acontecendo lá na praia de Cabedelo. Bater papo com a galera aqui no nosso WhatsApp? Mandar um abraço aqui para os amigos raposeiros Marivaldo, Emanuel e Romero. Eles estão ligados aqui no nosso Super Esportes. Olha só o que vai acontecer domingo, lá no Veteranos do Médici. Vai ter galinha matriz, vai ter churrasco, gelomática e cachaça. Tudo isso para comemorar a volta do zagueiro Naldinho. É a informação que o pessoal passa para a gente. Um abraço para todo mundo lá do Veteranos do Médici, sempre participando com a gente aqui do Super Esportes. O Euclívio parabeniza a todos do Atlético do Tambor de Futsal pela classificação ontem contra a ABB. Jogo que aconteceu ontem, partida de futsal. Parabéns para todo mundo do Atlético do Tambor, que já faz bonito no futebol de campo, agora também dando show no futebol de salão, o Futsal. Mandar um alô aqui para a Riana, para o Renan, para a Rociana, para a galera do Galo Chop, da Galo Chop, né? A torcida Galo Chop. E também para os 13 anos do bairro do Cinza. É o Felipe Márcio Treziano que participa com a gente. Valeu, Felipe! Boa tarde, parabéns pelo programa. Mandar um alô para todos os jogadores e torcedores do Fluminense da Rua do Meio de Bodó Congó. Domingo, no campo do Independente, vai ter Independente e Fluminense. E não poderia esquecer de mandar um abraço para o zagueiro Rafael Paraíba, que está com a turma do Fluminense da Rua do Meio, lá do bairro de Bodó Congó. Abraçar aqui também o Ari, André, Digão e Tamar Edinho, Reginaldo e a Roberta, além de todo o time do Vitória lá de Pai Domingos. A galera participando muito aqui do nosso Super Esportes. O Rony Raposeiro também está por aqui através do nosso WhatsApp. Lembrando que você pode interagir conosco através do nosso WhatsApp, do nosso Facebook e ficar bem informado através do portal OP9. Mas, meus amigos, a hora passa muito rápido e, como diria a letra do samba, o show tem que continuar. Vem aí mais um campeão de audiências, a Patrulha da Cidade com José Cláudio.